E não dá em nada, se eu não me engano pra jogar lá ou na Coreia, tu tem que colocar CPF ou algo assim, então, 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 na hora, mas isso foi pra, isso foi pra, parar tipo, ela é o job, eu, eu não, eu não defendo o uso de CPF na internet